Fala, Brunão! Tudo beleza com asterisco? É, por aí. Por mim, eu nem falava contigo, mas... Eu que tô insistindo aí pra gente falar. É, porque assim, não, não, falar contigo, então, beleza. Eu, por mim, esqueci essa porra, ficar pensando em trabalho, que é mais divertido do que pensar no Vasco. É verdade. Vamos lá, o que é que tu manda? O que é que tu quer pra falar aí? Vamos lá. Não, eu quero aqui tentar, né, dar um panorama da... Uma situação do Vasco, depois dessa derrota aí, que, como era de se imaginar, incendiou a torcida vascaína, as redes sociais empolvorosas. Não só as redes sociais, né? Acho que no estádio também a gente já viu a galera impaciente. E acho que também não é pra menos, né? Porque começar o campeonato com já duas derrotas dentro de São Januário, né, é mesmo complicado. Duas de dois, né? Duas de dois jogos. Duas de dois, né? É, assim, ah... É, foram três jogos em casa, né, contra o Palmeiras e o Maracanã, mas o Vasco, pelo que os comentaristas falaram no jogo, é um dos quatro únicos times que não conseguiu vencer em casa ainda, né? E, assim, é realmente complicado se a gente parar pra pensar que... Que é dentro de casa que se faz aí a maior parte dos pontos, né? Se a gente pensar que... Que são... Esse tipo de time que a gente enfrentou, o Santos, o Bahia, é a maioria dos times que a gente vai jogar, né? É... É realmente preocupante. Por mais que... Por mais que... Eu acho que o time, mesmo pra esse tipo de confronto, vem melhorando. A gente, contra o Bahia, teve um segundo tempo. Porque são dois campeonatos diferentes, né? São dois campeonatos diferentes que a gente está disputando. Um campeonato contra... Onde a gente vai... Dois campeonatos no sentido de dois estilos de jogos diferentes. Um, onde a gente vai ter que propor o jogo, e outro, onde a gente vai jogar mais a Cavalheira, né? E aí, está acontecendo... Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Olha lá. É... E aí, está acontecendo uma coisa que a gente temia desde daquela vitória lá contra... A vitória contra o Galo, não. Mas, talvez, contra o Palmeiras, a gente já tenha comentado, né? O quê? Que foi essa história de que você joga bem contra equipes difíceis, mas, teoricamente, melhores que a sua, e aí você faz um bom jogo, mas empata, né? Não consegue vencer. E contra equipes mais... Que, teoricamente, são aí do seu nível, ou mais abaixo, que você tem que ganhar, você também não ganha. Então, faz bons jogos. Desde o Bangu, desde o jogo contra o Bangu, já vinha essa preocupação, desde que o Vasco jogou bem contra o Fluminense e não ganhou, enquanto o Bangu ganhou, mas ganhou... Daquele jeito, né? De uma maneira muito mais apertada do que deveria ser. Inclusive, foi 2x0 com o segundo gol no finalzinho e, enfim... Acho que desde aquele jogo que já criou-se esse alerta. Inclusive, cara, se a gente tivesse os mesmos seis pontos, mas tivesse ganho de Bahia e Santos e perdido os outros quatro, eu acho que a gente poderia estar achando... Pô, tá bom. Beleza. Os outros quatro, tirando o jogo contra o Curitiba, que teria sido uma derrota merda pra cacete, os outros não teriam sido uma derrota tão ruim. É, isso explica por que que em certas planejadas, né? O Vasco ainda tá ali... É... Porque é isso, na verdade. A gente tá trocando ali, né? Algumas pontuações. Mas... Mas segue aí. Mas não, é isso. Eu acho que é isso. Que na planejada, em teoria, a gente não tá tão mal, mas a preocupação é essa. Tá bom, mas a gente não... Porra, a gente tinha que ter feito esses pontos. E o problema... O problema não é perder pro Bahia, empatar com o Curitiba ou perder pro Santos. O problema é perder pro Bahia e empatar com o Curitiba e perder pro Santos. É. Entendeu? Porra, se fosse pelo menos... Tivesse ganho um dos jogos contra o Bahia ou o Santos, tá bom, ia ser uma derrota merda, mas, porra, pelo menos tá bom. Aí você bota a derrota no... Fora da curva. Agora, cara... Não tem isso. É, que foi o que... Vamos fazer um resumo pequeno do jogo aqui só pra gente poder até ir contando, né? O Vasco, mais uma vez, começou bem a partida, né? Criando oportunidades. É... Eu acho que, na verdade... De novo, acho que dessas três partidas que a gente comentou foi onde o Vasco mais teve superioridade, né? Ele, na verdade, vai ficar com o controle da partida até os 30 ali do primeiro tempo, mais ou menos, quando sai o gol, né? É... Aí, na única escapada do Santos, praticamente, uma... Na minha avaliação, uma comida de bola ali do Barros e do Puma, principalmente... Do Puma, dos dois. E aí a gente pode, inclusive, ver essa cornetada... Você precisava ter dado o Rodrigo pra botar o Barros, porque eu acho que não... O Barros não acrescentou nada, nem ofensivamente, nem defensivamente. Talvez o Rodrigo fosse melhor. Mas... Não é fácil falar também depois já ter... É, na verdade, a gente poderia começar até com isso, né? O Barbieri fez algumas mudanças significativas na equipe, recuou o Jair pra primeiro volante, entrou com o Barros, já tinha que fazer uma mudança, né? Que seria... Saiu do Andrei. Do Andrei. Mas tirou também o Rodrigo e o Alex e fez o meio campo com o Galarza e o Barros e o Figueiredo. Parece que o Alex, segundo ele, tinha uma questão de que o Alex não ia conseguir... dificilmente ia conseguir os 90 minutos. É. Ele usou esse argumento... Foi meio forçado, não sabemos. Essa veio... Sim, é tipo de coisa também que veio depois do jogo e ele falou isso, né? Não sei se ele falou isso antes. Então, também, a gente não sabe... Ah, você tá inventando isso? Sei lá. É, porque é sempre assim, é uma maneira de você meio que proteger, né? O veterano. Não, não foi porque ele jogou mal. É porque... Mas o fato é que isso deixou um time que, por um lado, você botou uma juventude, né? Então, uma galera correndo mais, conseguindo marcar, mas tirou um pouco da qualidade. Porque acho que o Figueiredo, que entrou no lugar do Alex, por exemplo, não tem a mesma qualidade técnica do Alex, o Galar não tem a mesma do Andrei, nem de perto, né? O Barros e o Rodrigo ali meio que, sei lá, se equivalem. Então, perdeu muito na qualidade. Mas compensou com a entrega, com a corrida, que eu acho... A gente até chegou a comentar isso no último episódio. Poderia ser interessante se você quer chamar a torcida pra ir junto de você, ter um time intenso que tá ali criando muitas oportunidades. E funcionou, talvez, aí até dar essa vacilada e sofrer o gol. E aí o Vascaíno já viu o filme todo, né, cara? E nesse momento... E eu achei também que o Léo podia ter chegado mais junto ali. Podia, podia. De tomar o drible ali. Pô, cara, tem que chegar junto. Não deixa o cara parar, olhar. Eu acho que ele viajou ali também. De novo, né? Como errou, eu achei que podia ter chegado no cruzamento no gol do Curitiba. E de novo, tá olhando muito, tá cercando muito. O zagueiro não pode ficar assim também muito, não. Não pode ficar com muito medo também de tomar o drible, sabe? Até porque ele dentro da área, se ele toma o drible, provavelmente tem cobertura. Entendeu? Mas não pode deixar o cara olhar e chutar, sabe? Não pode. Não foi o maior culpado, acho que o problema maior ali foi o Barra. Desconto um pouco ele porque ele mal bem tá vindo ali na cobertura, né? Não sabe exatamente se reposiciona a partir do momento que o cara passa. mas com certeza tem essa questão aí de que ele marcou um pouco o frouxo e deixou o cara bater no canto, na verdade. Foi como se quase não tivesse ninguém ali marcando, né? Aham. Mas o fato é que a partir daí o time sente e aí é outro problema, né? De você jogar com muito moleque novo é que, cara, sente mais a pressão, né? Então o time ficou meio... mais ou menos também porque teve logo depois teve a jogada do Puma um chute de canhota do Puma e depois teve um outro chute do Jair. O Puma depois... Ele passou no peito e deixou que cai e chutou. O Puma sentiu, né, cara? O Puma sentiu ali que ele fez merda que ele... Foi pra cima. Foi pra cima, começou a border, tomou o cartão amarelo se eu não me engano logo na sequência porque ele chegou entrando duro pra... Porque sabe, né? Que não conseguiu ali. Mas enfim, a gente vai ter depois volta pro segundo tempo aí já volta com a volta do Alex, né? O Alex entra no lugar do Galarza. O Galarza. Já vinha sendo vaiado também no primeiro tempo. Sofreu uma... E, cara, o segundo tempo a gente... Só dá Vasco. Só dá Vasco. Porque o Santos permitiu. O Santos se fechou ali na casinha ali atrás e mal tentou sair no contra-ataque. Também. Foi. E o Vasco, cara, não conseguiu e apelou muito pra cruzamento. Foi o time que mais cruzou na área saiu aí essa estatística, né? 50 cruzamentos na área você falou, né? Que recorde. Você mandou essa mensagem. Record. Record no Brasileiro. Pois é. Circulou essa notícia aí. E... Só que, cara, sem criar muitas chances claras, né? Foi aquele abafo ali em tentando. O goleiro deles... O goleiro deles... A gente pode falar também, né? Pô, bola... Antes dos pênaltis, só falar do... O goleiro deles, né? Foi uma nota no Sofascope que fez um monte de defesa. Mas não fez nenhuma defesa assim... Caraca! Pô, não. Isso é tudo bola defensável que o cara teve oportunidade, teve o mérito também de não errar nas bolas defensáveis. Eu acho que foi muito parecido com o que foi o Léo Jardim no jogo contra o Galo. Inclusive, acho que tem muito parecido também nisso, como o Galo ficou ali contra o Vasco na primeira rodada e não teve grande oportunidade até os 52 quando o Pum errou aquela bola. Fora isso, não teve assim... Caraca! O Léo Jardim fez as defesas milagrosas. Não fez, né? Aquele jogo não fez e eu não achei que o goleiro do Santos fez defesas milagrosas, não. Podia ter, pô... Fez algumas boas defesas. É. Queria que ele tivesse naquela... Pô, os três minutos teve a falta do Pek fechando ali e ele acabou defendendo. Se ele podia ter papado essa moça e tomado um franguinho ali, eu ia gostar, mas, assim, teria sido ótimo, mas... E aí, os pênaltis, o que você achou? Cara, eu acho que pelo menos o pênalti... A mão, que nem eu comentei contigo ontem, né, no intervalo, cara, eu já não sei mais porque tem orientação que muda, que bate. A primeira, eu vi um cara falando que, pela regra, se o companheiro cabeceia e bate na mão do próprio companheiro não é pênalti e... Eu sei lá qual é. Então, assim, eu vou deixar... Quando foi, né? Hã? A segunda já foi o próprio cara cabeceia na própria mão. É, então, pois é. Eu achei engraçado que no final do jogo tem uma... A bola bate na mão do... resvala na mão do... Acho que é do Léo ou do Bambu, não sei. E aí, os jogadores do Santos vão cobrar, vão pedir, vão pra cima. Ah, é. Santos... Não, e na verdade não bateu. E naquela não bateu na mão. Pois é. Você vai ver. Tem quatro... No seu caso, teve quatro lances muito mais bizarros de bola na mão e você vai criar pênalti nesse. Que não foi, que nem bateu na mão. Você vai ver assim... Você vai assim, não, esse nem foi, nem bateu. Ainda bem. Capaz de... Capaz de orientação, sei lá, contra o Vasco que você marca. É, quando os caras pediam eu fiquei tenso e quando passa o replay eu falei, não. Você não tem nem... Nem pareceu. A cara de pau seria imensa, né? Depois de... E... Mas o do Raul, o do Pedro Raul eu achei, cara. Depois vendo o lance, assim, na hora... É... Até alguém comentou, acho que foi o João Mirante no podcast do GE, que a galera já tava tão na birra com o Pedro Raul que na hora do pênalti eles ficam mais putos com o Pedro Raul que não bateu do que pedem um pênalti, assim, né? Dentro do estádio. Cara, esse jogo, se o Vasco tivesse vindo numa boa campanha, o nego ia estar puto com a arbitragem. Ia sair de lá puto dizendo que o Vasco foi roubado. É, com certeza. Como o Vasco não tava numa boa campanha, aí, sabe, também, porra, beleza. Ah, teve os nossos pênaltis? Eu acho que teve. Mas a verdade é o seguinte, o Santos fez o gol na única escapada que teve, mas fez o gol numa jogada construída. O Vasco não teve uma jogada construída como a que foi do gol do Santos. Entendeu? Não teve uma jogada, teve o do Alex, logo no começo, no tempo que ele cortou e aí chutou e aí tinha um cara passando no meio e bateu nele e foi para o escanteio. Foi a única jogada melhor, assim, do Vasco. Fora isso, foi muito, né, naquele no abafo ali. E achei pênalti no Alex também. Esse aí, não tô falando. Mesmo pênalti que marcaram para o Corinthians. O pênalti era mais ou menos... O do Corinthians foi ridículo, cara. Isso que revolta, sabe? Essa falta de critério. Pô, como é que... Quando eu vi o pênalti ali do Corinthians, eu falei, porra, mais ou menos, no intervalo, passou, porra, mais ou menos. Aí no Alex, porra, peraí, foi o mesmo pênalti, porra. E aí, não, não, é... Mas não é para o Corinthians, né, pô? Corinthians é o Corinthians, tem que marcar. Porra, aí é foda, sabe? Pois é, isso é complicado mesmo. Mas que nem você falou, de tanta irritação com o time do Vasco, acaba que essas coisas passaram... Agora que eu estou vendo, entrando no Twitter agora, depois de passar daquela raiva original inicial com o time, que a galera está mais resgatando que além de tudo, todos os problemas do time, não tem meia, muito uma mil boi, também tem... A gente também foi roubado. Tem que colocar isso em perspectiva, né? Agora, eu acho, e aí também uma coisa que ficou muito marcante foi a galera pedindo a cabeça do Barbieri já no intervalo. Eu acho viagem, cara, eu acho viagem, eu acho que... Aquela coisa, tem três motivos para você não querer demitir um técnico, né? Em geral, durante... No meio da temporada. O primeiro que é o técnico que está trabalhando com essa equipe, está conhecendo os jogadores, já testou, já sabe que não funciona, né? O segundo é que... É... Eu acho que o Vasco tem limitações de elenco, né? Aí que... Ah, o Vasco não joga pelo meio. Cara, o Vasco não tem meia. O Vasco não tem meia que vai jogar pelo meio. Não é culpa do técnico. Não. Ah, mas foi o técnico que ajudou a montar esse time. Cara, não sei o quanto que ele tem de influência, mas beleza, vamos assumir que foi. O próximo que chegar no lugar dele vai pegar o mesmo time, com as mesmas carências. Exatamente. E ainda com o... E ainda com esse problema. Não foi ele que montou o time. Então ele não gosta do jogador, ele não gosta do que é lá, ele não vai conseguir trazer mais. Então tem essa complicação. E a terceira, que é o amor de todas, é quem vai ser esse técnico, entendeu? Eu contei aqui. Rogério Senna, Roger Machado e Zé Ricardo. Por isso que eu contei, assim... Que estão livres no mercado, assim, né? É, pois é. Porque, pô, não dá pra demitir o Barbieri e achar que vai vir o Diniz, que vai vir, sei lá, quem que vocês vão querer aí. Entendeu? Então, assim... É... Vitor Pereira. Vitor Pereira. Pois é. Então, assim, cara, a menos que a coisa dele engole muito e você perceba que o time tá cada vez pior ou que o time, pô, nada que o... que o técnico faça. Assim, tem que ficar... A situação tá ruim agora? Tem que ficar muito pior ainda pra demitir. Ainda mais no contexto de sasso, né? É isso que eu acho também. Que não adianta a gente ficar falando sobre isso. Ah, tem que demitir ou não tem que demitir? A gente pode conversar sobre isso. Mas não vai. Eu não acho que vá ser demitido. Entendeu? Eu acho que aí é mais uma questão, entendeu? Se pode ou não ser demitido, se poderia ser demitido agora, se poderia ter... E é melhor. É até uma questão que eu acho que vale mais a pena. É... Que eu acho que tem uma dúvida maior do que o fato de que eu acho que não vai ser demitido. Eu acho que a SAF não vai demitir. Ah, e aí a gente pode ponderar essa questão do... Da avaliação do trabalho do Barbieri pra, se for o caso, eu acho, cobrar mais no final da temporada. Chegou ali no final... Porra, o Vasco se livrou do... do rebaixamento, mas, pô, não conseguiu pegar nem uma sul-americana. Não conseguiu fazer esquema tático, não conseguiu variações táticas. Aí... Aí a gente avalia. Então, cara, vamos pedir pra cair porque não vale a pena, traz outro, né? Mas, no meio da temporada, acho complicado. Até porque tem uma questão que a gente não sabe o quanto... É... O que foi prometido pro Barbieri, por exemplo, dessa janela do meio do ano, sabe? Uhum. É uma coisa que eu defendo bastante, que, cara, não é possível que os caras não estejam se planejando pra reforçar esse time na parte do ataque no meio do ano. Porque... Não parece meio que incoerente. Você tem aqui, ó, vamos supor que eu vou fazer o grosso das minhas contratações no começo do ano. E aí eu só contrato jogador de defesa? Não, lógico. É, se fosse essa questão, ele acho que tentaria trazer mais gente da frente. Pra mim, o fato de só pegar a defesa dá a entender que você vai contratar mas lá na frente. E aí você conversa isso com o técnico. E aí, antes de chegar esses jogadores, eles vão estar falando, ó, vou preparar o time aqui pra quando chegar essas peças que você tá me prometendo, aí encaixar melhor, alguma coisa desse tipo. E aí, antes de chegar as peças, você demite o treinador? Seria uma vacaliação também, né? Beleza, mas faltam nove rodadas ainda pra janela, é isso? Faltam... Sábado, sete, sete. Faltam sete rodadas pra janela. É depois da décima terceira? É, a gente não sabe se a décima quarta já consegue estrear, né? Mas aí é mais cobrar o Paulo Brax do que, na verdade, o Barbieri. Sim. Beleza. Então, falta... Sábado, acho que agora você talvez nem sabe se vai ver o jogo, né? É, vou tentar, mas vou estar viajando, vou poder estar em... Já foi uma... Já me deixou mais triste essa coisa de saber que tem um monte de vascaíno vindo pro Morumbi e eu não vou estar lá, né? Pois é. Já foi... Já apareceu pior, mas o fato é esse. Eu não vou nem... Beleza. Fala aí. Eu devo conseguir ver o jogo e tal, mas eu não sei se eu quero ver essa porra desse jogo. Então, a minha pergunta pra você é a seguinte, por que caralho eu vou ligar a merda da minha televisão no sábado pra ver essa porra desse time jogar? Cara, é isso que eu quero que você me responda, eu quero que você me convença a ver esse jogo no sábado. Porque eu acho que muito... Cara, eu acho que são... Até é uma boa... Como é que se fala? Uma coisa boa aí dessa... é que o Vasco nas próximas quatro rodadas vai jogar... É... O Fólico do Januário. É, o Fólico do Januário. E em quatro jogos em que ele, que nem a gente comentou, joga... É... A Cavalheira, né? Como o Franco Atirador. Tanto que a galera já tá botando aí nos próximos quatro jogos vão ser quatro derrotas. O pessoal naquele fatalismo já tá botando quatro derrotas pro Vasco. E o Vasco até aqui jogou melhor, né? A gente... É... Pô, fez dois gols no... Conseguiu um empate contra o Palmeiras. Conseguiu um empate contra o Fluminense. Conseguiu uma vitória contra o Tético Mineiro, né? O Tético Mineiro tá em sexto. Fluminense em terceiro. Palmeiras segundo colocado. Então, a gente, quanto equipes mais fortes, jogando reativamente, a gente tem se saído melhor, né? Eu acho que deve ser... Sendo que São Paulo Fortaleza e Internacional não tem a qualidade desses outros três. Justamente. Justamente. São times que, por jogarem em casa contra um Vasco ali, quase na zona de rebaixamento, e pelas pretensões que eles têm no campeonato, vão ter que... Contam com essa vitória, né? Uhum. Mas não tem a mesma qualidade de um Palmeiras, de um Fluminense e de um Atlético Mineiro. Não tem o mesmo elenco. Então, assim, são jogos em que a gente pode tentar se impor jogando mais reativamente, no contra-ataque, né? Já que... Já que o Vasco é esse time sem meio campo e que gosta de apelar muito para as bolas longas dos zagueiros, do Léo lançando, sair em velocidade com o PEC. Talvez a gente consiga se beneficiar mais disso. Não vai ter aquela pressão da torcida que... Que, por esse elenco jovem, eu acho que sentiu, né? Acho que, por exemplo, no último jogo, cara, passou ali dos 30 do segundo tempo. Quando começou o segundo tempo, a gente estava até tranquilo. Assim, logo, no primeiro lance, o Vasco fica rodando a bola para um lado e para o outro, tentando achar a melhor jogada. O segundo tempo começou assim. No final, cara, dos 30 minutos finais, pô, chegava na intermediária e já fazia aquele balãozinho, sendo que o... Consagrou o goleiro, as águas dos caras lá que eram grandes. E ali já viu, né? Quando chegou os 30 do segundo tempo, só chuveirinho na área lá da intermediária, pô, aí tem que contar com aquilo que você falou. Uma fase que o cara vai ter que furar, porque construindo a gente não vai, né? Então, talvez, assim, mais focado, sem essa pressão, eles joguem melhor, né? Eu estou contando com isso. E aí, a gente consegue, a gente conseguir bons resultados depois desses quatro jogos, é importante que a gente consiga até, porque aí, sim, tem os dois jogos que me preocupam mais, que é... Goiás e Cuiabá. Goiás e Cuiabá em São Januário. Em São Januário. Aí tem o Clássico contra o Botafogo, que a gente não sabe como é que vai estar. E aí... E depois o Cruzeiro. Cruzeiro já podendo ter reforços. Se a diretoria agilizar, décima quarta rodada já pode começar a estrear a nova janela, né? E... E aí é isso, né, cara? É difícil, porque é um time... A gente... É... Tem essa dificuldade, tem que contar muito com o garoto, né? Acho que até uma coisa que eu tenho vindo pouca gente comentar, mas acho que vai acontecer, contra o São Paulo, é a entrada do Carabajal nesse meio campo aí. Carabajal. Porque... Você acha que ele começa a titular? O que é esse time que você acha que vem? O que você acha que ele descala? Você me fez essa pergunta ano passada. Vamos lá. O que você acha que deveria ser escalado? O que você acha que o Barbieri vai escalar? Vamos lá. Vou te jogar na merda. Hoje é meu dia de te jogar na merda. Eu não sei também. O cara vai treinar, estão falando. Falaram que ele está... Eu até vi uma notícia agora de que ele estaria treinando até a possibilidade de jogar com três zagueiros. Não sei se ele iria numa mudança tão drástica, né? Porra. É... Eu duvido que ele venha com três zagueiros. Difícil, né? De imaginar mudando tanto assim. Mas não sei. A zaga está funcionando, né, cara? É, os três zagueiros... Eu falava, tomou gol todo jogo, tomou gol todo jogo. É verdade. Mas não foi muito culpa da zaga. Foi também que, porra, não tem meio de campo. É, os três zagueiros teoricamente seriam para poder liberar os laterais para poder subir mais para a taca, eu imagino, né? Já que talvez bote mais um volante ali e fecha... Já que o meio campo não cria, você fecha mais ali e solta mais os laterais, né? Já que o Puma também está... Tem esse problema na marcação. É. Mas não sei se é mudar demais de uma semana para outra. Será que vão conseguir encaixar certinho? Então... Acho esquisito. Acho esquisito. Outro pedido que estão fazendo muito é a titularidade do Orejano, né? Porque ele, talvez, traz ali uma... Só que eu acho que, cara, isso talvez tenha que se considerar para o jogo contra o Goiás. Para o jogo contra... Quando a gente vai pegar um time teoricamente mais fechado e precisa... Eu não sei se... Mas o Orejano é no lugar de quem? Então... Para mim, teria que... Primeira coisa, né? Eu até comentei. Para mim, por Orejano ser titular, o Puma não pode ser titular. Porque ele não vai conseguir fazer ali a... Porque eu até vejo o Peck podendo eventualmente jogar na esquerda. Já jogou outras vezes. Vai ter o Pitão para tabelar. Vai ter ali o Le Pelé que cai mais pela esquerda. Acho até que ele poderia se sair melhor pela esquerda do que já se saiu em outras temporadas quando ele jogava meio que sozinho ali, entendeu? Só que aí vai ficar na direita o Puma... Não dá. O Puma não pode jogar sem a ajuda do Peck. A gente já falou do Peck. Aí vai pegar um... Sei lá. Vai botar um... O Galarza para si ali. O lateral. Não sei. Vai ter que fazer também toda uma... Uma ginástica. Uma ginástica. Que eu não sei se compensa, entendeu? Então, cara. Eu manteria mais ou menos o mesmo time aí, né? A linha defensiva ali não tem muito como... A gente não sabe também como é que é o... O Paulo Henrique aí, né? O Paulo Henrique. Entrou no finalzinho. Não mostrou muito potencial para... Não, mas também... Nem tinha como. Também ele entrou muito tarde. Também no finalzinho, né? Eu não conheço. Na verdade, eu não conheço, né? Não. Para ser reserva do Puma, eu imagino que seja pior. Mas não sei. De repente, se for um jogador com mais características defensivas... Mas a princípio, cara... Eu iria... Até porque esse time... Como ele funciona contra equipes mais... Quando o Vasco não tem essa obrigação de criar o jogo... A princípio, eu iria com a mesma equipe, né? A linha de trás ali, a mesma que a gente vem escalando. No meio. Eu tentaria ainda o Jair como primeiro volante... Para poder justamente fazer esses lançamentos... Que talvez a gente consiga encaixar melhor. Com dois... Garotos ali, né? Ou um vai ser o Carabajal, imagino. Vai trazer essa experiência. E o outro... Cara, aí eu não sei se é o Galarza... Se é o... O Barros... Ou o próprio Rodrigo, né? Mas o Rodrigo jogando um pouco mais adiantado... Com aquela saída de passe... Não sei. Esse terceiro homem do meio campo, eu não sei. E na frente, cara... Voltaria com o Alex, no princípio... Peck, Alex e Pedro Raul. Não tem muito para onde fugir, cara. Não tem muito para onde fugir. Essa que é a verdade, né? E torcer para a gente dar um pouco mais de sorte. Fazer um gol no começo. Jogar a pressão toda para o São Paulo, né? Que também vem de uma fase meio complicada ali. E é isso. Tentar dar um pouco mais de sorte. Porque a verdade é que, cara... Cada jogo novo que o resultado não vem... Próximo vai ficando mais difícil, né? Por causa da pressão e tudo mais. Então vai ser um jogo muito importante para o Vasco esse aí. Mas vamos ver, né? É daqueles jogos que a gente vai mais com a esperança... Do que com aquela confiança. Com a confiança, né? Dá para conseguir. Vamos ver. Beleza. E torcer para na janela... Vierem jogadores que deixam a gente com um pouco mais de... De certeza, né? Bom, vamos ver, então. Vou ver esse jogo aí no sábado. Vou tentar ver também. Mas acho que o podcast mesmo... Com eu vendo ou não... Vai sair provavelmente na segunda-feira só. Beleza, galera? E até lá. Acende aí as velas. Para os santos que vocês acreditarem. E vamos confiar que... Que a gente consegue voltar com um pontinho lá. Pelo menos um pontinho. Acho que a gente volta. Beleza. Hoje no... Hoje no Twitter um cara veio me abordar falando que ele... Há uns três anos que ele começou a ter ali... Previsões em relação ao Vasco. Ele é sensitivo. Ele consegue, sabe? Sentir. Ele já tinha sentido que o Vasco ia perder do Santos. E ele sentiu... Que o Vasco empata com o São Paulo. E depois vence o Fortaleza. Então... Beleza. Como é um sensitivo otimista, eu estou me agarrando a ele. É isso. A gente vai se agarrando a isso agora, né? Vambora. É nisso que tem. Cada vez mais difícil, né? Mas vamos que... Beleza. Beleza, então. Então, beleza. A gente vai se falando. Abraço. Beleza. Obrigado.